Oba! Lá, 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 lá! Ei, ei, ei! E aí, tudo bom? É, é... Peraí... É, é... Tudo! Ah! É... Como é que estão as coisas, parceiros? Ih, se liga, Nico. Ele é turista. É mesmo, é? Não parece. Sério? Não parece? Só que tá com cocô de pombo no nariz. Ah, não, não, não. Isso aqui é Filtro Solar Fator 3000. E aí, você veio pro Carnaval? É, na verdade, eu vim pra conhecer uma... Uma menina. Ah, uma menina? Acumade, vou te dar uma ideia, hein? Toma a iniciativa, porque mulher brasileira gosta de homem que se garante. Ah, obrigado. Aí, a parada é chegar junto. Você estufa esse peito, exibe essas penas, aperta os olhinhos que nem de avião apaixonado. Ah! Mas primeiro vamos tirar você daí. O quê? Aí, eu abro essa gaiola que nem lata de refri. Não, não, tá legal. Não, não, peraí, 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 não precisa. Não, não. É assim que vai abrir? Gaiola sinistra, hein? Não, 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 gente. É sério. Eu tô legal. A gaiola é ótima. Eu adoro a gaiola. Então tá, né? Você que sabe. Aí, não vacila. Olhar de gavião. Bem-vindo, cumpa. Tá, tá bom. Com a empada, né? Pra você também.